E se não bastasse os últimos rumores do Nintendo Switch 2, as discussões dos últimos dias acabaram de listar num fórum uma imagem que supostamente comprova acesso a documentação do novo hardware da Nintendo. Vem comigo e bora bater esse papo. Que dia! Salve, salve! Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos aqui ao Bate Papo Nintendo. Eu sou o Danilo, apresento-vos a loja BPN na Amazon, um lugar que você pode comprar tudo o que você quiser, tudo o que você quiser mesmo, até mesmo essa xicrinha de café. Se você for comprar na Amazon, use aqui o link da loja BPN, você vem aqui, pesquisa qualquer produto ou vai direto nas recomendações que eu preparei pra vocês aqui. Tanto de mídia física, nacional, películas, capas protetoras pro seu Switch, produtos com desconto que inclusive eu tenho que atualizar aqui. Zelda Nacional, todos os produtos de Zelda, como por exemplo o Switch OLED, o Pro Controller, o próprio jogo e outras coisas mais que eu acabo trazendo pra vocês aqui aproveitarem, beleza? Mas lembrem-se, qualquer coisa na Amazon, até mesmo uma geladeira que você for comprar, você pode usar o link do canal e ajudar, não fica mais caro pra você. Queria agradecer demais também aos membros apoiadores do Clube BPN que estão ajudando aí diariamente, assinando o canal, curtindo e aí vocês podem curtir também lá no nosso bate-papo no WhatsApp, beleza? Então vamos chegar aqui chegando, até a D&M já fez a postagem aqui, tá? Há mais ou menos uma hora atrás que eu estou gravando esse vídeo na meia hora do almoço. Novo Nintendo Switch é listado em portal de desenvolvedores e indica rumor. Um dev kit indicado como NX2 pode ter aparecido no portal. Então tá aqui ó, é possível que o sucessor do Switch seja revelado em breve? É o que indica o rumor compartilhado nessa terça-feira, no dia 4. Lembra que eu fiz um vídeo aqui, falando sobre a... O cara lá, alegando que uma empresa espanhola já havia recebido o kit de desenvolvimento. Possivelmente essa empresa espanhola era a Mercury Steam, porque foi ela que fez o Metroid Dread e ela que fica na Espanha. E esse mesmo cara que falou isso, vazou o Metroid Dread antes da hora, com as informações. É... Enfim. Depois a gente teve alguns indícios do Jeff Grubb falando alguma coisa sobre um evento em julho. E até alguns youtubers aí associando uma coisa na outra, dizendo que vai ter um evento de revelação do próximo hardware muito em breve, tá? E aí, se não bastasse isso, ontem a galera postou no fórum aqui, essa imagem aqui, como se fosse o site de apoio ao desenvolvedor da Nintendo. Que é o developer.nintendo. Só quem tem uma credencial de acesso pode acessar esse site, né? Uma credencial de desenvolvedor. E só quem tem uma credencial de desenvolvedor com acesso aprovado para a estrutura Nintendo Switch, para ter acesso à documentação do Nintendo Switch, é que aparece no menu, então, lateral, esse botão do Nintendo Switch. E agora vazou essa imagem do NX2, tendo exatamente o mesmo ícone dos Joy-Con do próprio Nintendo Switch. Dando a entender que o console, o hardware, vai ser basicamente um Switch 2 mesmo, tá? Aonde vazou isso daqui? Vazou no portal Farmboards. Eu vou pôr para vocês aqui. Mas por que isso é muito importante? Em 2016, o Switch tinha um codinome. Todo console da Nintendo, ou de qualquer... Normalmente, as empresas que desenvolvem hardwares, elas põem um codinome nesse hardware, tá? O Switch, o codinome dele era NX. E foi tratado como Switch NX, né? Por muito tempo. Muito tempo foi tratado com esse nome até, de fato, ser revelado. Aqui, ó. De acordo com o Nick, a atualização do portal é acompanhada de uma nova versão da ferramenta de instalação e download. Isso seria a prova de que a Nintendo está se preparando para apresentar o novo videogame para os desenvolvedores parceiros. Então, antes da Nintendo chegar e fazer o que ela fez em 2016, revelar o próximo hardware para todo mundo, ela faz o upload da documentação desse hardware nesse portal de desenvolvedores, tá? Para que os desenvolvedores acessem e consigam ler tudo isso, tá? Aí, o que rolou? Eu comecei a dar uma olhada nesse portal aqui e tudo rolou mais ou menos aqui nessa página aqui, ó. A galera começou a fazer um trabalho investigativo, tá? É... Aí, alguns começaram a postar que essa imagem é fake, fazendo edições dela na mão aqui no Photoshop. O outro cara conseguiu subir essa imagem num validador aqui, que traz como se fosse um footprint aqui da parada. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Aí, esse fórum tá... explodiu, tá? Esse fórum aqui explodiu. A galera toda falando sobre ele. Eu vou tentar pegar aqui, ó. Outra galera falando Switch Pro, Switch UnPro. Ó, é... Teve outro cara que postou aqui um... Essa imagem que eu queria mostrar para vocês colorida. Ela já começou a sair em tudo quanto é lugar. Não sei se eu vou conseguir achar essa imagem. O Sully McGarry falou assim, Você tem que levar essa informação como uma grande quantidade de sal que vem do Nioxxon 169. Esse Nioxxon 169, esse perfil aqui de baixo, que postou NX2 agora é uma opção para o portal de Nintendo, de desenvolvedores da Nintendo. Para o contexto, NX foi o codinome original do Nintendo Switch. E aí tem esse... Esse Source, que acaba levando para onde a gente estava ali, tá? Que a gente pode até navegar. E aí aquele cara falou assim, você tem que levar muito, de forma muito, com o pé atrás essa postagem aqui. É... Porque ele está longe de ser um cara que é notável lá nesse fórum. Porque a galera de fórum, eles levam muito a sério a informação que vem de perfis com credibilidade. Perfis que já acertaram alguma coisa. Perfis que trazem informações com fatos, com provas, né? Um pouco mais concreto. E esse cara, ele, segundo o Sully, não é um cara que tem notoriedade aí nesse fórum, né? Então pode ser que essa parada é falsa. Outra coisa que eles estão falando é que a imagem aqui sumiu. E pode ter sido algo que a Nintendo fez upload e tirou, porque viu que vazou e tirou para a galera não ver antes da hora. A gente já viu vazamentos acontecendo no site da Nintendo sem querer, como o próprio Mario Plus Rabbids Kingdom Battle... Desculpa, o Kingdom Battle não. O Sparks of Hope, o ano passado. Eles fizeram o upload das informações no site. E aí antes da hora, a galera acessou. Antes da hora, foi a público e acabou estragando a surpresa de quando a revelação veio de fato. Então, várias vezes a Nintendo já acabou subindo informações nos próprios portais dela e liberado para o público antes da hora sem querer. E estão avisando e falando que esse NX2 meio que sumiu do site. E a galera fala, sumiu, é muito conveniente isso, né? É muito conveniente. E aí a galera está discutindo isso no fórum há muito tempo, tá? Falando sobre, inclusive, especulações do que poderia ser esse próximo hardware. No sentido de poder, poder. A galera está falando, meu Deus, está acontecendo, está acontecendo. E aí, lembra do rumor que começou aqui no dia 12 de setembro de 2016. Mais ou menos um ou dois meses antes do Switch ser oficialmente revelado. NW Player 1, 2, 3. E tem um histórico de vazamentos assertivos. Esse perfil não existe mais, foi derrubado pela Nintendo, se eu não me engano. Ele mencionou que no portal de desenvolvedores da Nintendo, esse portal foi atualizado. Para ser mais específico, eles atualizaram para a SDK, que é Software Development Kit, relacionados ao NX. Isso não é tudo, porque o instalador e o downloader, a ferramenta de instalação e de baixar, também foi atualizado. O que é essa ferramenta de instalar e baixar? A Nintendo não só disponibiliza os documentos e arquivos, SDK e tudo que ela precisa para o kit de desenvolvimento dela, para os hardwares dela nesse portal. Ela tem uma espécie de um formulário que a galera baixa. E aí você pede a aprovação e tem acesso e você instala no seu computador um downloader e uploader. Ou seja, você interage com essa ferramenta da Nintendo, com os arquivos, com o repositório da Nintendo, através dessa ferramenta de uploader e downloader. E isso faz com que toda a parte de criptografia e compactação dos arquivos seja uma parada que só esse instalador e downloader consegue se comunicar, até para não ter vazamento, para que o tráfego seja criptografado, para que a galera consiga baixar a informação que realmente é relevante e é para a pessoa correta. Até para ter um tracking do que está acontecendo. Esse cara aqui, por exemplo, ele é um cara que conseguiu hackear o sistema da Nintendo, do portal de desenvolvedores que a gente está falando aqui agora, no dia 2 de fevereiro desse ano. Ele fala que tem limitações para hackear, que mesmo hackeando, cada credencial de cada desenvolvedor tem acesso a certas coisas que outros não têm. Mas ele conseguiu pegar uma credencial de alguém que tem acesso à parte de documentação do Switch. Ele também disse que teve até um problema com a criptografia e compactação do arquivo da Nintendo, que é o ZARF. Depois ele conseguiu, realmente, ele conta toda a história dele aqui. Ele conseguiu baixar documentos relacionados aos trabalhos do sistema NX, que ainda assim tinha o codinome NX na documentação, que é o do Nintendo Switch. Ferramenta de desenvolvimento da Nintendo, que é o Nintendo SDK e o Unity para o NX. Código fonte de ferramentas da Nintendo que são usadas por muitos jogos do Switch. Todo o código de back-end da rede, do network do Nintendo Switch, que é o NPLN, o NPLN, o NX e o PIA, que a Nintendo usa na parte de comunicação. E toda a parada de arquivos gráficos, arquivos no geral, né? Aqui, toda a documentação, só mais de 50 GB que ele conseguiu baixar e descriptografar e descomprimir esse pacote aí com tudo, tá? Então, meus amigos, pode estar acontecendo, como pode não estar acontecendo, beleza? A parada aqui, ó, rolando, solta. Inclusive, já explodiu no Reddit e tá gostoso de acompanhar a discussão da galera aqui. Então, me parece que estamos próximos de um anúncio que está sendo preparado do próximo hardware de codinome, supostamente, NX2. Pode ser fake? Pode. Eu acho que é fake. Eu acho que é conveniente demais pegar todos os últimos humores de NX, uma semana controversa. Bob lá, da Activision, falando que, supostamente, presume, ele presume que o próximo hardware da Nintendo vai se equiparar a um PlayStation 4, a geração 8 de consoles em poder. Talvez porque ele, a Activision, que é uma grande parceira da Nintendo, e não é, lembre-se, não, é só COD que a Activision não trouxe para o Switch. São os Crash Bandicoot que chegaram no Switch. É o Spyro que chegou no Switch. É... O que mais que a Activision trouxe para o Switch? Ela trouxe alguns jogos para o Switch aí. É... Teve um apoio legal. Então, é uma empresa estratégica para a Nintendo ter como parceira. Possivelmente, eles também têm acesso ao começo. Então, ela está começando a liberar devagarinho. E a gente tem aí alguns caras do cenário de desenvolvimento indie brasileiro. De indies maiores, né? Não indies menores, mas os grandes indies, que já está quase perdendo aí o indie. Mas... Já está com acesso aí, segundo algumas informações que estão rodando, tá? Ainda tudo no âmbito de rumores. Beleza? Mas essas são as informações que eu queria trazer para vocês aqui. Deixa nos comentários o que vocês acharam. A gente vai se falando também lá no Discord, no Twitter, no Instagram. Todos os links na descrição. A gente se fala no próximo vídeo, meus amigos. Fiquem bem. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.